As pessoas olham pra gente e falam assim, bota uma pizza, ah, você não vai comer, né? Por que não? É, exatamente, exato. Coloca uma sobremesa, ah, isso aqui pra todo mundo, menos pro cariano, por que não? Agora, se você chegar pra mim e falar assim, segunda-feira tem isso aqui? Não, não preciso. Eu não preciso desse pudim na segunda-feira. Hoje é sexta, o que você comeu hoje, por exemplo? Eu não preciso pedir pizza na terça. Hoje o que você comeu, João? Acabei de comer aqui. O que que é? Comi aveia, frutas e iogurte. E de manhã? De manhã eu comi aveia, frutas, whey protein, comi pão, comi arroz, vegetais e carne. A noite você não iria num restaurante, eu poderia ir? Poderia ir, poderia ir num restaurante, mas não necessariamente ir num restaurante à noite me fez quebrar o meu estilo de vida. Não precisa arrebentar. E mesmo que eu queira cometer um abuso num dia, não vai mudar nada. As pessoas viram e falam assim, nossa, eu perdi o meu físico entre o Natal e o Ano Novo. Eu fui viajar, fiquei uma merda. O que físico que você tem que você consegue perder entre dia 25 e dia 31? Não tem como? Não, você perde o... Não é o que você faz do dia 25 ao dia 31. Mas é o que você faz entre dia 31 de dezembro e dia 25 de dezembro. Dia 31 de dezembro e 25 de dezembro. É muito diferente isso, entende? Se você quebra nesse dia e depois volta o ano normal... Claro que eu quebro. Se você passar comigo meus 15 dias de férias, o Maurício Cinegrafi já passou comigo, cara... É super normal. É super normal. Eu vou tomar vinho com a minha família, vou tomar uma cerveja com o meu sogro, eu vou participar, eu vou arrebentar na ceia de Natal, vou arrebentar na ceia de Ano Novo. Então... E aí? Eu vou tomar vinho com a minha família.